e aí galera beleza tamo aqui pra mais um vídeo dessa vez eu vou mostrar pra vocês aí uma dica legal aí ó olha isso aqui ó guarda ração olha só o meu rato comeu vou ter que comprar outro eu achei esse aqui ó bem conta seu mais em conta que eu achei que é uma alcinha aqui tal tem a rodinha oi olha que a minha mulher tá me chamando espera um pouquinho olha só tem a rodinha alcinha certo 49 reais legal legal vamos lá essa lojinha aqui bem legal de variedades tá vendo comprei uma bolinha para brincar com os cachorro com os dog 3 50 o par deixa eu ver aqui estou filmando escondido aqui eu tenho vergonha olha aí ó 350 bolinha legal para jogar para o bicho correr atrás correr pegar o trem aí ó filé a bolinha 350 vai comprar no pet shop vai pagar 50 real na bolinha vamos lá olha só aqui pessoal olha aqui brinquedinho legal é 3 reais 5 reais eita caro tá caro né esse aqui comedouro aqui 350 comedorinho guia 25 reais 8 reais mais bem que dinho eu não compro essas porcaria não mas tem gente que gosta só uma dica aí ó vou comprar alguma coisa procura nos mercados nas lojinhas de variedade às vezes é bem mais em conta entendeu ração de cachorro por exemplo às vezes o mercado tem uma margem de lucro menor aí você sai e ganhando e ganhando não é verdade não é verdade véi que bonitão ah 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 já ah 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 se tiver muito sol só tem aquela? dessa noicinha aí tem o menorzinho vem ó, dá pra sair no sol junto comprando ração trem pesado eu não quero mostrar a marca na ração mostrei agora nós vai buscar o que André? O nosso filhote nosso filhote é nosso filhote nosso bebê fica grudado aí daqui a pouco eu vou mostrar o nosso filhotinho e aí meu filhote vai tá gravando o filhote vai tá gravando o filhote aqui o que que você tá com cara de bravo? o que que você tá com cara de bravo? o que que você tá com cara de bravo? levou um pito da impressora? da impressora da impressora? e também você eu vou ganhar o pito ainda por que será? a gente faz comportamento comportamento? tudo que a professora falou é verdade? o que você acha? é ou não é? é ou não é? é ou não é? é ou não é? é ou não não é? Obrigado.